Finalmente uma casa, eu vou poder passar uma noite ali Tem lava ali na frente, eu poderia me aquecer, mas é muito perigoso Tem um zumbi, eu acho que ele mora nessa casa Eu vou tentar dar a volta e entrar ali Ah, tem um zumbi vindo, vou entrar aqui O Herobrine! Sai, sai, sai daqui Eu vou pegar você, eu vou te pegar Ah, o Herobrine, o Herobrine está naquela casa Ei, Lopiers, sou eu Hã? Rafael? Lopiers, Lopiers Rafael, cadê você? Estou aqui Você é o Herobrine? Eu sou o Herobrine Como que você virou o Herobrine? Eu ganhei poderes de Herobrine e hoje eu vou te ajudar a zerar o Minecraft sendo Herobrine Então eu tenho que zerar o Minecraft para salvar o mundo? Isso mesmo, e eu vou me transformar, já estou transformado em Herobrine E assim vou te ajudar a zerar o Minecraft e a sobreviver Que incrível Eu quero então, eu preciso de ajuda, eu vou girar o Minecraft com a sua ajuda Vai mesmo Oh, zumbi! Vai! Sai daqui, zumbi! Derrota ele! Derrota ele! Eu não tenho nada! Derrota ele! Sai, sai zumbi! Eu vou usar os meus poderes de Herobrine, espera! Pronto! Uau, ele desapareceu Eu apenas olhei para ele e ele sumiu É, os monstros tem medo do Herobrine Tem mesmo Ei, Lopers, eu desafio todo mundo agora que está assistindo esse vídeo A apertar no botão do gostei aqui abaixo Será que eles conseguem? Uau, será que eles conseguem se inscrever no canal? Quem conseguir se inscrever no canal e deixar o gostei Vai receber a ajuda do Herobrine e ficar super forte no Minecraft Isso mesmo, e também se inscrevam no canal para nós realizarmos o nosso sonho de chegar a 4 milhões de inscritos Uuuh, e agora me ajuda! Tá bom, Lopers, quando você começa a jogar Minecraft, qual a primeira coisa que você faz? Preciso de madeira Madeira, madeira, então pega madeira, mas espera aí, espera aí, com a mão não Com o quê? Com o super machado Avaritia Uau, quebrou a árvore inteira E depois, qual é a segunda coisa que você faz? É, a segunda coisa é pegar pedra Pra quê? Pra fazer uma picareta Ah E minérios Diamante Espera, espera, eu vou te dar uma picareta do Avaritia Uau, essa picareta é incrível É a picareta mais suprema do mundo Mas, espera só um pouquinho Ah, e o quê? Todo mundo que começa a jogar o Minecraft, qual que é o maior sonho dele? É conseguir diamantes Não, mas tem um outro É, eu não sei É, 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 quando você está jogando, você não consegue voar, né? É, não dá pra voar, somente no modo de construção E agora, Lopers, suba aqui E você vai conseguir voar no Minecraft Igual o Aerobrine faz Uau, agora eu posso voar Isso mesmo E você vai conseguir encontrar muitos minérios Eu quero diamante Será que eu já vou encontrar? Tenho certeza que sim Vamos ver Uau, olha o tanto de item Eu não peguei nada de diamante ainda O Aerobrine consegue ver através das paredes Oh, aqui Nada de diamantes ainda Ah, agora eu vou conseguir Eu sei que eu vou conseguir pegar E... Vamos ver Cadê? Você está vendo diamante? Continue a quebrar, Lopers Continue a quebrar Ah, eu estou com azar Não está vindo nada de diamante Vamos, Lopes Uhul, você conseguiu Finalmente Veio quase três packs de diamante Nossa, então você já tem uma armadura suprema de diamante Uau, agora eu vou precisar encontrar Endermers Blaze E conseguir um arco para ir no The End Isso mesmo Então você vai precisar de que agora? De Blaze? Hum, eu vou precisar... É, é, de Blaze Então tá Eu vou facilitar pra você E vou te dar a oportunidade de você fazer o portal para ir pro Nether Uhul, isso vai ser muito bom Só deixa eu criar a minha armadura Isso mesmo Vá criando a sua armadura Enquanto você faz isso Eu irei fazendo o portal para você Aqui Vamos criar um super portal do Nether Isso mesmo Um portal gigante E vamos fazer o seguinte Se você entrar dentro do portal e buscar um bloco do Nether para mim Eu vou te dar os Blaze Eu já volto, Herobrine Eu estou te esperando, hein Nossa, eu vou zerar o Minecraft muito facilmente assim Vai ser muito rápido Cheguei aqui Onde será? Aqui, bloco do Nether Muito fácil Será que tem... Olha, tem Blazes aqui do lado Mas já que o Herobrine vai me dar Eu nem preciso pegar Pronto Peguei os blocos E agora Vamos voltar Herobrine Aqui Eu tenho blocos Ai Ei Isso mesmo Você agora precisa de uma espada Você tem uma espada? Não tenho nenhuma espada Ah, então como você vai derrotar os Blazes? Ih, os Blazes não estão nascendo Como você vai fazer isso? É... Eu posso usar o super machado E eles vão voar longe Mas aí você não vai pegar a Blaze Hold Ah, vem aqui, Blaze Ei, Lopers Vem aqui Eu vou te ajudar Pegue a espada de cristal infinita Uau Essa espada dá dano infinito Ah Estou derrotando todos Ataque todos Ataque todos Vai Ih, mais um, mais um, mais um Ah É... Essa espada é tão forte Que eu derrotei o Herobrine Ai O que, Lopers? Eu esqueci que o Herobrine Ele é imortal Você não me derrotou Você apenas me acertou Ah, eu já tenho bastante mitens de Blaze Eu não preciso mais, Herobrine E... E o que você precisa agora? Eu preciso de Endermans Endermans? Minha vida Ah Derrote ele Sua vida? Você precisa recuperar a vida? É Pegue uma maçã, Lopers Eu acabei de ser derrotado por um Blaze Pegue aqui uma maçã Não Tem mais Blazes ali Preciso derrotar eles Ah Você tem um super arco Pronto Isso não foi problema Você comeu a maçã? Eu comi Olha Vem um item encantado Ele é gigante Nossa Que legal Agora você vai precisar derrotar Endermans, né? Preciso de muitos Endermans Mas... O que? Você vai ter que dar cinco pulinhos pra conseguir Ah Tá bom Um Um, dois, três, quatro, cinco E correr até a árvore ali E voltar Volta, volta, volta Ha Consegui Agora sim Você está preparado para derrotar Endermans? Eu estou preparadíssimo Onde você está indo? Vamos colocar os Endermans aqui Derrote todos Ha Eu sou muito forte Eles estão sendo derrotados facilmente Pela super ensupada do infinito Isso mesmo Nossa Está sendo fácil zerar o Minecraft no modo avarito Olha lá Está muito fácil Com a ajuda do Herobrine Eu estou conseguindo todos os itens Será que já não está bom o Enderpeel? Eu acho que sim Eu tenho aqui onze, dezesseis É, já é o suficiente Ai Nossa E agora O que você vai fazer? Agora eu vou criar Itens Para chegar até o fim Aonde será que vai estar? Vamos jogar Está pra lá O portal Está pra lá? Como assim está pra lá? Pra essa direção Ah O que? Entendi Não, o portal está aqui Você consegue criar? É claro que eu consigo criar, Lopers Uau Ei Herobrine Eu acho que esse portal está torto Você colocou errado Tem que colocar todos na mesma direção É claro que tem, Lopers Ah, esse daqui também Olha esses dois Você errou O Herobrine Acabou minhas pérolas Ah, deixa eu criar mais Aqui É, tem esse aqui Está torto também Está tudo torto, Lopers Você colocou tudo errado Esse do meio Do meio Você colocou todos errados Esses dois, esses dois Esses dois Pronto, agora sim Agora o portal Agora não tem mais itens de blazer Ah, não tem importância Você tem aí? Está ligado Por que não ligou? Hum, que estranho Tem que colocar tudo numa ordem Ah Herobrine não sabe mudar o portal Por que o portal não está ligando? Foi Ele foi ligado Ah Agora Ei, tira lá dentro Ah, eu estou no fim Vamos quebrar tudo Ai Ei, Lopers Já estou aqui Eu quero te ajudar Pega esses itens Quais itens? Os itens supremos de Avaritia Uau Com esses itens eu vou conseguir tudo Com essa espada eu derroto o dragão em um ataque Isso mesmo Derrotei o dragão com a ajuda do Herobrine Foi muito legal te ajudar hoje, Lopers Tchau 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 Tchau, tchau.